Mais segurança para o turista. Um selo mostra se o restaurante, o hotel ou até o guia turístico seguem o protocolo de segurança contra a Covid-19. É o turismo responsável, que já está em mais de 28 mil estabelecimentos. Águas cristalinas que impressionam. O Rio Azuis fica no município de Aurora, em Tocantins. E é em suas margens que fica o restaurante do Osmani. E para a segurança de quem passa por lá, ele investiu em ações para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. A gente usa álcool gel nas mesas. A limitação de clientes aqui é só 50% da capacidade do restaurante. As mesas têm distanciamento de dois ou mais metros uma mesa da outra. Funcionários de garçons, cozinheiros, roupeiros usam máscaras. O restaurante é um dos 28 mil estabelecimentos que recebeu do Ministério do Turismo o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro. O selo identifica locais que adotaram protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores contra a Covid-19. O selo Turismo Responsável evidencia o nosso compromisso em apoiar o setor de turismo brasileiro a se adequar à nova realidade e em garantir que a retomada da atividade do nosso setor ocorra de forma gradual e segura. Precisamos continuar avançando na adesão de mais estabelecimentos turísticos, porque essa é uma exigência cada vez maior dos clientes de todos os estabelecimentos. O selo está disponível para 15 atividades turísticas. Os segmentos com maior número de adesão ao selo são agências de turismo, hotéis, guias de turismo, transportadoras turísticas e restaurantes, cafeterias, bares e similares. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia são os estados com mais adesões ao programa. Então, vamos lá.